Alô galera de Porto Alegre, amanhã tô na área, gosto do gordo viu, na hora do almoço. Caralho! Ai ai ai! Tomou a doido aqui, tomou a doido. Isso aqui tá bom pra gente, isso aqui tá bom pra gente. É terra ou é febreiro? Aqui é ST, por certeza. Eu e Liminha na B é forte. Será que eu faço banco? Liminha tem um meta banco que é gol, Michel vai ficar na guia desse meta Liminha. Sim, sim, sim. Liminha, Liminha, nem pensa, já passa pra esquerdola Liminha. Ali na direita da amor. Onde é a direita? Eu? Passa pra esquerdola direto, aquela esquerdola. Eu vou, eu vou te mostrar. Vocês vão conseguir olhar a passagem? Olha, 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 olha. É, amor eu vou te dar um pezinho aqui ó. Pega aqui. Na verdade você consegue subir. Vem cá, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, embaixo, embaixo. Fica aqui, fica aqui. Relaxa, relaxa. Meu merda. Calma aí, fica aí amor, fica aí. É B, galera. Agora vai ter calma, confia, vai ter... Mais dois B, mais dois B. Tudo bom. Pode ir lá, velho. Pode ir lá. Ué, mas... Peguei esse T4 comigo. Vai dando, vai dando, vai dando. Relaxa, relaxa. Que não. Que brincada. Puta, Liminha, perdeu o resp, velho. Que brincada. Ué, mas como? Tem que ir pelo lugar mais... Pelo lugar mais rápido. É, mas eu também tô de Gaurutos do Crack. Tem dois, velho. Ô, ô, ô. Ô Gal, me dá um cover. Claro, velho. Pra direita ou pra esquerda? Fica só olhando pro lado. Olha a esquerda. Sobe lá naquele Cantola, meu. Vai lá. Pra esquerda, eu dou um cover pro lado. Pra esquerda ou lá? É, olha ali. Olha ali. Eu vou olhar aqui, gente. Eu vou fazer um mais trabalho. Xiu, xiu, xiu. Vou desmocar a direita. Tem, tem mais no B. Tem mais no B. Tá. Direito com eles. Ih, me dá um perquilo, minha. Ah. Tô bom, gente. Peguei o meta agora, gente. Próximo round a gente fazer. Tá. Mais pra B. Vou vender. Vou agora. Zoado, zoado fora da B. O que é isso, gente? Ele tá ali? Tá louco, cara. Tem o M4 aí depois. Se ele não matar todo mundo. Que lima, ó. Caralho, alguém pega o M4 aí. Que lima, que lima. Tem o M4 aí, alguém pega o M4 aí, cara. Ah, tem esse cara de pa... Pega, pega, Gal, pega. Não, tinha duas. Tinha duas. BT, então... Quer uma call? Aham. Cíndico, Cíndico Gaúcho. Galeteria de Paolo. Nossa, esse nome... Morro fica naquele cantinho de novo. Aí lá, gosto do gorro da manhã lá. Leminha, vem cá, Leminha. Olha esse meta que eu descobri aqui, ó. Vem aqui, me dá um pezinho na direita, ó. Se liga. Ó, calma. Dá um pezinho aqui, agora, na direita, aqui, ó. Tem uma brecha aqui pro caralho. Relaxa. Levanta. Tomou um HSI. Tá, tem um porta, tem um do porta, tá? Dois caras, dois caras entrou logo. É, bombear e tem um vindo porta atrasado. Tem aí, Michel, dois. Tô chegando. Quer flash, Michel, pro alto? Não. Que isso? Flash, flash. Fechei. Fechei. Tem outra? Não. Tomou um HSI. Último é 9 de HP. Fechei. Parece um forest que bombeu ali, mano. Pô, os cara sabe bomba, mano. Quem tá rico aí? O Lima? Drop aí, Lima. Dá sempre pra 9, Lima. Vamos puxar meio. Vamos puxar meio. Vamos puxar meio. Amor, vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vamos puxar meio. Vou puxar meio. Vou passar reto e vou pra esquerda, tá? Vai, vai. Eu cheguei meio atrasado. Vou chegar te dando aqui. Cheguei. Fudeu, Gal. Tem dois, 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 dois. Passou, passou. Queimamos. Bota o meu mob. Fudeu, fudeu, fudeu. Beleza. Outro, dois, três. Atrás. Trepidei na mira. Ué, é bem. Banana. Não, não, não. Voltou já. Não sei onde é que eu tô. Tá na base do TR, amor. Vai indo pra direita aí. É meio, é meio. Só um lima. É só um lima. É só um lima. Chegando agora. Vai embora, vai embora, amor. Faca na mão. Pode ir. Eu aqui na banana, galera. C4 tá pepino, limia. C4 tá pepino, limia. C4 tá... C4 tá... Me ajuda aqui, bom aqui. NG, aliás. Tá, tem um linda B. Eu tô indo... Me ajuda aqui, Letty. Me ajuda, Letty. Me ajuda, Letty. Tem frente de você, amor. Vai chegando na janela. Vai chegando na janela. Fui trás. Janela, fui trás. Em cima, em cima, amor. Esquerda em cima. Volta, vira a mira. Vira a mira. Vira a mira. Do outro lado, do outro lado. Aí, em cima aí. Aí, nessa janela. Cai, mesmo. Direita da janela. Que isso? Que isso? Mira cavala, mano. Mano, eu operei um milagre que eu agora encerrar a gente. Jogou demais, amor. Drops M4 aí? Era a K, pô. Morra. Caralho, BT puxou a algo do comprometimento. Que isso, menino? Tá com 11k? Ele tá no mega banco, velho. É a good, velho. Tem que puxar pelo menos o Igor, né, Lima? Aqui, 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 escondidinho aqui, ó. Esconde aí. Vamos ficar cruzado, tá? Tá. Ct. Que? Vai me beitar. Não, não, não. Vocês vão me deixar de lado aqui no meio, velho? Não, não, não. Tem aqui. Dentro da porta? Onde você escutou, amor? Não, morreu já. Vou pegar sua arma, Michel? Vai ser... Dá, 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 dá. Quer dizer... Um berinja. Um berinja. Deixa eu gerar aqui, BT. Ele tá aqui? Aqui embaixo da berinja. Para essa janela aí. Peguei da porta. Tem mais um lá. Meio. Meio de AW. Meio de AW abrindo. Abrindo pro A. Cuidado. Fire in the hole. Throw in fire. Cai. Boa. Beleza, BT. Ele pode estar CT ali ainda. Eu acho que tá no gato aqui. Não, não. A BT, será? Maybe porta, mano. Não, porta eu limpei. Será que é BT? BT tá clear, parece, velho. Eu acho que... Cara, alguém viu um gap na B lá. É isso mesmo. Ele me acertou, miserável. B. B. Bota a mira aí. Bomba aí, bomba aí. Ele pegou. Dá pra ele pegar, dá pra ele pegar. Vem, vem, vem junto aqui, mano. Duplo aí, não perde, não. Eu não sou profissional, hein, BT. Batei acendo o céu, hein. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Acelera aqui comigo. Arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Olha aí. Só clica. Sai, cola aqui. Valeu, valeu, valeu. Relaxa. Eu dou pra todo mundo, galera. Fiz eco até agora. Então, então, então. Já, já. Manda pra mim a primeira. Quatro. Vai ser quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Caramba. God, hein. Meta Banco é muito good, véi. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Ué. Vamos ali no meu highlight do htv.org, mano. Pra entrar arrebentando, mano. Boa, boa. Vambora, vambora, vambora. Ó, o okzinho aqui. Agora eu vou alinhar três. Ai. Meio, meio. Tá. Tem aqui, tem aqui, gal. Mais um, mais um gal. Mais um. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Vou ver se eu vou pegar uma vez. Meio, meio. Ah! Sai correndo, sai correndo. Tá. Peguei o do meio, peguei o do meio. Era só eu. Tá aqui, nossa. Berinjela, Berinjela. Relaxa. Berinjela. Peguei, peguei o outro gal. Ah. Tá, tá livre. Vou ficar aqui. Berinjela é a subida do Edward? Tá aqui no meio, no meio. Berinjela é a MF ali do janelão. Fire in the hole. Flashbang. É a subida do Edward aqui. Meu Deus. Eu vou falar, velho. Tô com a mirinha assim, velho. Não tá boa, não. Mas não tá ruim. Se meu time acompanhar, é título, viu? Tá fazendo logo, velho. Se acompanhar, é título. Se acompanhar, é título. Eu acredito. Amor, vem cá, vem cá, vem cá. Volta aqui, ó. Volta aqui. Pega o pervinho aqui, ó. Fica aqui, ó. Esconde de mim. Cês tão de sacanagem esses dois aí. Não, tamo não, tamo não. Ué. É que eu não consigo ver nada. Não, cê vai mirar aqui, ó. Cheguei, meu rei. É aqui, gato, gato, gato. Tudo gato. Tudo gato. Tô tomando bastante. Continua. Continua, ué. Pensa pra ser legal. Obrigado, moleque. Um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito. Que amigo é esse que eu... É isso. Não, e a Letty reclamando. E você falando que a gente tá de brincadeira. Você põe a saia de uma caixa, mano. É, mas não tá ruim, tá? Tá horrível. O cara tá de smoke ali, mano. É só um cara que sabe, né? É só um cara que sabe, né? Que isso, essa guerra não dá tempo dele chegar, não. Vou fazer a perfeitinha pra tu. Gato tempo, gato tempo. Gato não tem nada, a gente dominou. Tem nada aqui, tem nada. Pode ter passado o gringel. Pode ter passado porta, velho. Pode ter passado a porta. Eu vou mirar a porta aqui. Ah, ele mirou o B, velho. Eu girei o B. Mas pode ter passado porta, tá, Michel? Ó, a cara da B penetrou. Eu marutei. Eu marutei. Penetrou muito. Penetrou muito. Penetrou muito. Já tem um penetrante mais ainda. Pô, o que me matou, o Hedrickzinho tá vivo ainda. Ele me matou da B. Sim, sim, sim. Ele tá penetrado. Beleza, Lino. Isso que eu gosto de ver, velho. Vai, vai, vai. Assim que é bom, assim que é bom. Ó, pega aí, M4. Acho que tu não tem dinheiro, né? Pô, amor. Ruxa meia aqui. Pra direita ou pra esquerda, você vai achar boneca. É a trocação. Beleza. Tá, mano. Pô, mas aí tá lá. Tem, velho. Pronto a granada. Mas agora dá pra dropar. Ó aí. É a B, é a B, é a B, é a B. Acharam a mina, acharam a mina. Acho que é por cima ali. Relaxa. Tô de boa. Cheguei? Chegou, mas... Meio. Dois, dois B no mínimo. Anotei, tá? Se entrar é meu. Tem dois aqui na B no mínimo. Vai entrar na B. Três no mínimo agora. Vira HS, Liminha, com calma. Meio W. Mais um. Peguei esse quatro aqui. Era o Haddad. Era sozinho em x1. Não. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Caralho, velho. O cara deu um mapa. Dropa pro BT ali, né? Eu dropa pro BT. Dropei. Dropei, tá mais na frente. Esse mapa tem o céu todo aberto, né? Deve ter umas bombas muito loucas aqui, velho. Não podemos perder esse round aqui que quebramos, hein? Maranhão. variando de si. Me dá um pé aqui. Tem umicket. Oi. Me dá um pé aqui. Enoki, Enoki. Como é que dá esse pé aqui? Acho que é a daqui não, fica em pé aí Sou muito boa Nossa, o cara entrou no lar Que gato, vai tomar no Um lima, um berinja Era esse aí que matou nós Eu causei nesse range Eu drapo duas, eu drapo uma pro BT Esse DHS gasta menos bala Boa, mas matei dois e sou o culpado Essa é a impressão que fica Acabou com a lombada É duro Um meio Matei um base TR, vou voltar Vou dar um B Eu não cheio Vem pra B galera, vamos entrar B Vamos entrar B Deixa eu ir pra meia Vou flechar uma Tem um cara atrasado Tem um cara atrasado Tem um cara atrasado Tem um W meio Peguei a W Doi, dois, dois, dois B Doi, dois, dois B Matou cego Boa Beleza Alguém quer a W? Vou pegar Vério, deixei os dois cego O cara me matou cego ali É brincadeira Eu drapei uma Eu drapei mais uma Joga aí Tá com ela? Tá com ela Aí, aí O M4 tá aqui Cadê a W? Nossa, nossa, nossa Dopei uma smoke Cadê a W? Que dói Ah, mano Que dói do barco Bargal, bargal Tá com 20 de vida Só tinha um Flashbang Um meio Peguei, bloquei Mais um meio Nossa, beleza Cara, pode ter entrado o B num timing Outro nas costas deles Ou entrou bem e me marotou ou estou nas costas dele pelo meio Ó, ninguém meio Que isso, Tigrão? Ninguém meio Sapão, sapão, sapão Sapão no lugar É muito bicho, mano Menos 90 Tá no BT, né? Peraí Eu acho que ele me mirou de novo Vou matar de HR, relaxa Tá tirando o Gal lá Tá meia daça Eu tô com 3 HP, viu? Tá aí, tá aí Abrindo, abrindo, abrindo Abrindo, abriu Tá no bomb Abriu O caí Pega o pepino Valeu Cadê? Me roubaram Vai, vai, vai! Quem é B? Grenade! B? B, 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 B. Mais 2B. 3B, 3B. Ué, já entrou, mano. Não vi, foi maluco. Ai, que cagada. CT, CT, CT. Ah, tem um ainda base TR, base TR. Ele passou pulando pra esquerda, tava lá atrás. Foi maluco. Foi pra sua direita aí, tá? Que bom, bichinho, tá com sono, velho. Um mapa cheio de parede. Tem que comprar, né? É, se bobear. Onde eu acho que tem buraco, não tem. Onde eu acho que tem porta, não tem. Minha, vamo afrontar pra cima deles. Dá aquele pé lá. Tá, vou fazer um marapuca do meio. Vem, vá lá. Vem, vá lá. Vem, vá lá. Vem comigo. Grenade out. Laying down smoke. É, B. Tem uma brecha, isso aqui tá, eu vou ir pra eles. Smoke. Meio. Vamo indo, Bt. Aqui, ó. Não deu tempo. Não deu tempo. Abriu dois. Mais um meio, mais um meio. Mais um meio, H. E mais um gato. Mais um, Michel. Um gato, um chegando gato. Um meio e um gato. Beleza, o outro gato, o outro gato. Já entrou o gato, já entrou pra... Cantou. Beleza, Michel. Que trabalho em equipe bem feito. Jogando muito. Já tá inspirado, hein? Boa. Ó o molotov aqui, mano. Quer outro? Quero. Vai dar essa graça. Eu dropo, mano. Quer? Eu. Vou esconder isso aqui, certeza. Certeza. Eu vou ver se passa mais o tanto pra direita agora. A W, o H. Beleza, amor. Não, não. Já matei. Mais um, mais um. Mais um, lá no gato. Pegou a AW. mais um, mais um, mais um, mais um, um morto e flash? tem o HE mano F, F, F eu vou pro ARG mano pista encravou tá te mirando os dois gatos ali minha vambangar vira vambangando tá caro os dois gatos vambangar 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 foi pro meio eu acho cara é coça o trabalho de equipe esse rosseto estava away away bora vambangar 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 Vai, eu pôo, eu pôo. Tá aqui, tá aqui. Tem dois. Beleza. Calma, calma, calma. Beleza, mais um B. Eita! O Mister tá com o H. Na direita aí do meio. Ó, ó, tudo belado. Que alimento da mente dele, moleque. Que beleta! Que beleta! Cara... Você tá pronta, hein, garotinha? Esse campo, né? Caralho... Bezola, bezola, bezola! A Letty pegou a cara. Vou de peso de 50. Não deu. Pega aí, pega aqui! Quem é rato de Tusca, faz anti-echo isso aqui, ó. É, já ia tacar, já ia tacar. Faz aqui, ó, também, ó. Aqui é B, é B, é B. Já passei, passei. Eu comi. Tá comendo o cara de baixo. Meu Deus, bicho! Ó, BT! O que foi plantado? Ó, vou tacar a gaia aí nas costas aí pra proteger vocês. Que isso, iluminado? Ah, BT! Pode. Vou operar, vou operar. Tá banana, não mata, não mata. Tá banana, tá banana! A massa tá te sacando, BT. Banana, banana, banana. Tá banana, relaxa. Clicou, clicou. Ele vai desarmar. É uma calma, o ramichão. Eu tô pulando as costas do gatinho. Eu entrei meio, Led. Não é que ela caiu. Dá uma calma, hein? Valeu. Já foi? Já foi? Beleza. Beleza, hein? Tuscanzinha, né? Beleza. Agora é armado, hein? Agora é armado, não. Eu matei um cara que tava de colete 2. Eu tenho um gato aqui. Ó, eu tentei flechar por aqui, ó. Eu tô por cima pra vocês. Eu errei. Vai, você tá no meio. Que isso, Gal? É, aqui eu não tô. Vai, menina, sobe. Tá vindo base. Deixa eu operar, deixa eu operar aqui. Deixa eu operar aqui, ó. Vou operar, vou operar, vou operar, não mata. Deu não, deu não. Valeu, 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 valeu. Caramba, velho. Caramba, e a assistência que o Gaute deu, BT. Tem que respeitar a noção que ele tem de, tipo, atirar na medida certa. Tem, pra não matar, né? Foi na medida certa. Que ele tá com aquela mania, velho. Aquela velha mania, velho. De acabar com a lombar adversária, velho. Só com a lombar adversária, velho. Só com a lombar adversária, velho. Só com a lombar adversária, velho. Foda, velho. A linha de cintura. Espana com a lombar, velho. Ó, ó, deu bigode, BT ali, ó. Cuidado. Gato, gato. Tá lá, tá lá. O reiki dele, o reiki dele. Que isso, Letty? Fazendeira, Letty. Dois, dois, dois. Dois avançaram pro gato. Só tem um enemy. Toma mais você, enemy. Tá aí, arregaçado. Dropar um magal. Ok. Pega a pepina. O que vai ficar aí? Ele é o banco, é o banquinha. É o banquinha. Eu joguei no banquinha, eu acho. Pô, vem, vem. Chega aqui, BT. Ele tá folgado. Ele tá folgado, exatamente. Mira as patas. Deixa eu dar o criado aqui, ó. Vem, vem. Tem um cara de idoso no meio. Um no meio ali, embaixo do anelão. Não, ainda dá. Tipa aqui, acabou. Tipa aqui, acabou. Tipa aqui, acabou. Tipa aqui, acabou. Não dá, gente. Não troca. Beleza. Não troca, não troca. Ai, mais um, mais um. Atrás de mim. Olha a mãozinha do boneco quando ele fica de neguejo, velho. Ele quer da mão, né? É. Um, mais um, mais um. 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 Que beleza, Lima. Que preparo foi esse? Esse. Caramba! Essa droga foi uma caia, ô banquinho! Tirou onda demais agora ali, mano! A casinha, a casinha! Cadê? 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 É o Grafitinha, né? Eu vou jogar um armazenamento! B é nossa! É, aqui acabou, só sobrou eu lá do outro lado, ó! O cara tá escondido o porta, velho! Que beleza, que beleza! Valeu, né? Valeu! Valeu!